E aí pessoal, tudo bem? Tia Drika na área trazendo mais um vídeo pra vocês, mais um episódio aqui da nossa série de Spore, né? Bom galera, vamos continuar nossa saga aqui, vamos continuar a exploração do mundo e esses caras são maus, deixa eu ver aqui, peraí, você não pode impressionar os Glorfindal, algumas espécies são naturalmente hostis, ou suas, ai meu Deus, não, mano foge, por que ele não tá andando cara, vai foge, foge, meu Deus, vai embora, que isso cara, eu tava lendo o bagulho, não deixou nem eu ler, caracas, bom, como eu tava dizendo, algumas espécies são naturalmente hostis, ou suas ações colocaram-nas permanentemente contra você, mas tenha cuidado, ai meu Deus, olha só tem malvado aqui cara, melhor ir pra casa, se curar, porque o bicho tá pegando, vai meu filho, pra casa, ok, estamos chegando em casa aqui, pra gente se curar, ufa, nada como um bom ninho, né, pra gente melhorar as coisas, pra esse lado aqui, pra ver se a gente encontra criaturas menos hostis, e se a gente encontra mais partes, né, porque a gente precisa evoluir, é, tá muito demorado isso aqui, a gente não tá evoluindo nada, deixa eu ver aqui, tem um cara dormindo aqui, é isso mesmo? Eles são bonzinhos? vamos impressione este Krukor, para ganhar um aliado poderoso galera, vamos impressionar, cantar, dançar, posar, vamos lá, vamos lá, será que a gente consegue? não, tá cantando, tá cantando? Tá posando Dança, rapaz, dança É, a dança dele ainda é pouca, né? Não deu certo Volta aqui, carinha Vamos ver se a gente consegue fazer amizade aqui com esse povo Pressione 3 punk bird Para formar uma aliança E ganhe 40 pontos de DNA Vamos lá Dança Tá fraco isso Nossa, que difícil Não deu, cara É, tá meio difícil Tá meio difícil Meu Deus do céu Tá feia a coisa Estamos fritos, meus filhos Estamos fritos O que é isso aqui? É o ninho dele? Ou não? Eu acho que aquele monstro gigante tá por ali Ai meu Deus, sei Ué, o ninho dele tá vazio de novo A galerinha saiu Deve ter saído pra caçar Sei lá Tem um outro ninho ali Com uns carinha também Que não se sabe se é bom ou mal E ele tá com fome, cara Ele vai ter que matar 30 pontos de DNA Mas eu quero Matar E eu preciso comer Então vamos nessa Ixi, Maria O que é aquilo lá? São herbíveis Conseguiu Uba Comida Come Casse 3 E ganhe 25 Tá ok Então vamos lá Careca Ixi Vamos lá Ixi Ai Consegui Ok Faltam mais 2 Volta aqui Garoto Foge não Foge não Vai Bicho feio E eles voam Como é que ele vai pegar Vai Ai meu Deus Vai Vai Ah não Você deixou ele voar Ah não Você deixou ele voar Deixa de voar não Cara Corre Ai meu Deus Meu Deus O malvadão aqui vai Meu Deus do céu Eu acho que eu vou me ferrar Ah não 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 Ah Poxa vida Aquele cara fez Uma sacanagem Com ele Você foi morto Em batalha Quando estiver ferido Volte para o seu ninho Para se curar Eu sei disso Aquele cara fez Uma sacanagem Ele veio de propósito Para o lado Daqueles bichos ferozes Que era para conseguir E vencer É isso mesmo Mas vamos seguindo em frente Bem que podia marcar O local onde a gente morreu Tivesse um death point Para a gente poder voltar lá Porque tinha tanta parte Naquele lugar Tanta parte Eles são do mal? Eles são do mal São São muito do mal Caraca mano Nunca vi vida mais difícil Que essa aqui Do meu querido Luxus Aqui ó Os perna Os pernautas Aqui ó Os legs Pega Vai 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 meu filho Vai meu filho Morde Você vai morrer Ah não Não Vamos para morrer de novo Ai Morri Por um pontinho Um pontinho Cara Um pontinho Ok Vamos de novo Nessa direção Ai Cresce logo Olha O gigantão Foge galera Foge galera É perigoso Ficar perto Não Sai Sai Não quero nada Contigo não Sai Não me mata Não me mata Não Ai não Não me mata Cara Não Foge 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 Quer ver Que eu vou ser pisada Para aquele bicho Amar Olha lá O cara Tá lá Volta pra casa Cara Volta pra casa Urgente Não passa por aí Não Ai Vai Corre 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 Meu Deus Vai Se cura Olha o monstrão Ok galera Vamos agora chamar Para acasalamento Não era isso que eu queria Acasalamento Vamos ver O que é aquela parte Que a gente conseguiu Eu espero ter pontos De DNA necessários Para tocar a boca Pelo menos Eita Nossa Beleza Ele conseguiu Umas bocas Aqui Que ele não tem Grana Para trocar Nível 2 Morder Morder nível 3 Investir nível 1 Cantar nível 1 Cantar nível 1 Morder nível 5 Olha esse Morder nível 5 Cantar nível 3 Esse aqui é importante Eu preciso de 250 pontos De DNA Galera Eu não sei o que fazer O cara Tá que tá Preciso sair daqui Não adianta Vamos sair fora Eu preciso Conseguir DNA Preciso de pontos De DNA Né Vamos em busca Dos pontos De DNA Ok Partiu Fazer amizade Sei lá Pra conseguir pontos Né Eu vou morrer de novo Eu não acredito Eu não Não acredito Não acredito Olha isso Foi pega por trás Que mundo mais hostil É esse Que mundo mais hostil É esse Foge não Volta aqui Ai que saco Eles voam É difícil Vai 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 que tu consegue Vai Ele tá com 4 de vida Vai Corre Vai Caceta Olha Ele tá fazendo De propósito Ah ele tá indo Que é meu ninho Que susto Voa não Cara Volta aqui Vai Aê Conseguimos Come Beleza Conseguimos um pouquinho Mais de DNA Eu gostaria Muito Mesmo De conseguir Ter bastante DNA Mas enfim No episódio de hoje Eu não vou conseguir Vou dar uma upada Nele depois Tá galera Porque senão A gente vai demorar muito Com essa série aqui Tá meio complicado Pra mim também Porque eu sou muito Muito noob Com esse Nesse jogo Ih ele é mal Quer ver eu morrer Quer ver eu morrer Acho que não quer não Cacete 4 Não É galera Eu não vou continuar não Porque senão Vai ficar muito grande O episódio E a gente vai continuando Aos poucos Essa sobrevivência Eu vou dar uma upada Nele offline E no próximo episódio A gente continua Essa saga Eu preciso de mais Pontos de DNA É Vai ter que ir matando Investindo em matar Pra conseguir Pontos de DNA Não tem jeito Bom Se você está curtindo A série Deixa aquele like maroto Faça comentários também E Não se esqueça De passar também Nas redes sociais Tá Todos os links Estão aí Na descrição Do vídeo Ok Um super beijo Pra vocês E até o próximo vídeo Ganar Também Legenda Adriana Zanotto